Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo, tem uma afirmação que tem me preocupado, que eu tenho visto cada vez mais quando eu entro numa live, uma pessoa me solta, ah, o meu item deveria ser entregue dia tal de dezembro, eu posso abrir disputa? E aí, essa afirmação, ela tem trazido uma certa preocupação, porque talvez você não esteja entendendo como funciona os tempos da Aliexpress, e nesse vídeo aqui, eu, o seu grande amigo, JR Tech ou Simões Júnior, vai te explicar qual é a do tempo na Aliexpress, porque você definitivamente ainda não entendeu, ficou curioso, quer saber mais sobre isso? Então, se liga no vídeo e vem comigo! Bom, cara amigo, seja muito bem-vindo, convido você a participar com a gente, já se inscreve aí, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, falta o que? 77 mil inscritos só, ajuda a gente a bater, vai chegar uma hora que você vai ver esse vídeo lá pra frente, e vai falar assim, nossa, ainda faltava 77 mil, agora já tá batendo, falta só 200 inscritos, então, seja você uma das pessoas que ajudou a gente, já se inscreve aí, ative o sininho, já deixa aquele like pra dar uma moral, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. vamos lá, vamos tentar entender o tempo na Aliexpress, você foi lá, fez a sua compra, e aí na sua compra tem um prazo, você olhou lá, e aí lá tá escrito assim, você receberá este pedido dia 17 de dezembro, dia 12 de dezembro, e aí uma série de pessoas me procurou na live, me mandou e-mail, e aí a pergunta foi, ah, o meu prazo acaba dia 12, meu prazo acaba dia 17, vou abrir disputa, e aí eu perguntei por e-mail, chequei essa informação, e aí eu percebi que, em alguns casos realmente acaba, mas na grande maioria as pessoas não entenderam o que está acontecendo aqui, o que que acontece? A Aliexpress, ela pega uma estimativa do prazo pra te passar, ela te passa um prazo que o correio deveria, deveria, foco no deveria, foco no deveria, estatal, brilhante do nosso país, querido, deveria te entregar até o dia que foi estabelecido lá, então assim, a China vai lá, faz a sua parte, nem sempre o vendedor faz, que às vezes o vendedor enfia o pé na jaca, demora 15, 20, 30 dias pra enviar, né, tem vendedores que estão bem vagabundos também, né, vamos lá, vamos combinar também que tá rolando isso também agora, infelizmente tá bem difícil essa história de lockdown na China também, hum, tá atrapalhando um pouco, e tem vendedor que tá aproveitando, tá dando uma morgada com isso aí também, tá usando de muleta isso aí, mas a grande maioria não tá, e a gente tá tendo sim, a grande maioria envios em 3, 5, 7 dias, e aí é enviado pra você em 10, 12 dias, tá aqui no Brasil já, 12 dias, o certo era em 3, 4, como era antigamente, mas tudo bem, eles já estão colocando isso na estimativa, uma espera aí de uns 15 dias, e aí mesmo assim você tá vendo um prazo lá, tipo assim, você vai receber até 12 de dezembro, e aí a maioria das pessoas está achando que se você não receber até este prazo, você pode abrir disputa, aquele prazo lá é uma estimativa que você deveria receber se o vendedor fizer a parte dele, se o correio fizer a parte dele, ou seja, repare, tem uma série de variáveis, e assim, quando a gente tem variáveis, é que nem esse suporte do microfone aqui, ele tem uma série de variáveis aqui, então assim, eu posso trazer ele pra cá, eu posso aumentar ele, eu posso diminuir, posso fazer uma série de coisas, ou seja, variáveis, posso trazer pra cá, posso levar pra longe, isso são variáveis, não quer dizer que todas vão me dar o mesmo resultado, então quando o Aliexpress te dá uma estimativa de que você vai receber até o dia 12, dia 17, ela tá dizendo pra você, olha, você vai receber mais ou menos até esse dia aqui, se tudo der certinho, beleza? Isso depende de você fazer a sua parte também, colocar o CPF, assim que chega na triagem internacional lá, fazer a sua parte, às vezes tem gente que fica sentadinha na informação, espera, por exemplo, ah, eu vou esperar chegar em Curitiba pra colocar o CPF, e o negócio atrasa, atrasa uma, duas semanas, e depois a pessoa fala assim, ah, eu vou abrir disputa, e assim, isso não dá direito à disputa, você só vai queimar um cartucho, que lá na frente pode ser que você precise dele, então assim, bom entendimento, o prazo que você tem direito, normalmente lá na Aliexpress, é 75 dias, só que assim, aqui vai mais um adendo pra você, aos disputadores de plantão, porque eu sei que tem, tem gente que acha assim, a Aliexpress ela tem uma proteção de 75 dias, e aí, deu 75 dias, é direito meu pedir o dinheiro, é, é direito seu, só que assim, lembre-se, do outro lado está tendo um lockdown, então eles estão passando por dificuldade também, e assim, a plataforma ela não olha com bons olhos, para quem não tem o mínimo de complacência, quem não tem o mínimo de tipo assim, vou te dar uma chance, então por exemplo, deu 75 dias, o que que é de praxe, você vai lá e estende o prazo em 15 dias, não recebeu, nem nos 15 dias, aí tudo bem, você não precisa estender de novo, você não é obrigado, você deu uma chance, aí são 90 dias, então, você vai lá e abre a disputa, e tipo, se não estiver perto da sua casa, né, porque não adianta, tipo, às vezes você, por exemplo, é de São Paulo, ele já está no caminho, já passou de Curitiba, já está no caminho, a pessoa quer abrir a disputa, não tem como, mas não, ele já está no caminho, então, você espera, agora, vamos lá, o item ainda está em Curitiba, não foi tratado, não foi nada, já deu 90 dias, você vai abrir a disputa, fazer o que? Infelizmente, você vai acabar recebendo o seu dinheiro, dinheiro, a Aliexpress vai entender, agora, você vai lá, 75 dias, abre a disputa, recebe o seu dinheiro de volta, você vai receber, só que assim, a Aliexpress vai te olhar com outros olhos, ela vai falar assim, ó, esse aqui não é o tipo de pessoa que a gente quer aqui, e tem um monte de gente que teve a conta banida, por fazer isso uma vez, não, provavelmente não foi só uma vez, só que assim, a pessoa sempre fala que foi só uma vez, eu não tenho como saber, eu sei que assim, quando chega para a gente, a pessoa fala assim, ah, eu só fiz isso uma vez, e a conta foi banida, a pessoa não vai falar que fez duas, três vezes, a maioria não vai falar, tipo, um ou outro fala, ah, eu fiz isso duas, três vezes, acho que três, acho que três, quer dizer que foi três ou mais, aí fiz isso duas, três vezes, e aí minha conta foi banida, mas achei injusto, e aí agora vai comprar lá na, Deal Extreme, na Banggood, então tipo assim, a gente não morde a mão, que alimenta a gente, se você faz compras, depende dessa plataforma, se você acha que ela é útil, de vez em quando você dá uma moral para ela, dá uma ajudada nela, se não, vai chegar uma hora que ela também vai virar as costas para você, e aí você vai ter que procurar uma outra opção, e acho difícil você encontrar alguma coisa com este mesmo know-how, Então assim, às vezes a gente faz de conta que não enxerga todos os defeitos, apesar deles existirem, beleza? Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, eu sou o Simões Júnior, um abraço a todos, fiquem com Deus e, vem comigo!